O item 4, processo 48.526.96.2014.16. Recurso administrativo interposto pelo ONS em face do AI 9 de 2015 da SFE, que aplicou a penalidade de advertência em decorrência de fiscalização dos procedimentos do ONS na aprovação dos projetos de sistema de medição de faturamento em desacordo com a resolução normativa 327 de 2009. Diretor relator, doutor José de Rosa. Em decorrência da ação fiscalizadora realizada no período de 9 a 11 de abril de 2014, com o objetivo de verificar a pedida da diretoria da ANEL os procedimentos do ONS relacionados à aprovação dos projetos de sistema de medição e faturamento, a SFE emitiu o termo de notificação nº 87, acompanhando do relatório de fiscalização nº 107 de 2014, contendo três constatações e uma não conformidade. Após a análise da manifestação apresentada pelo INS em relação ao mencionado TN, a SFE decidiu lavrar o áudio de infração nº 9, em janeiro de 2015, com aplicação de penalidade de advertência, por entender que ficaram devidamente caracterizadas a seguinte não conformidade, que é não atender o disposto dos procedimentos de rede na aprovação dos projetos de medição e faturamento em desacordo com o item 1.2.1.6 do anexo 1 do submódulo 12.2, em que o INS descumpriu o artigo 3º do parágrafo 1º da resolução 351 de 1998, e contra a referida decisão, o INS interpôs recurso administrativo em 13 de fevereiro de 2015, por meio do qual requeriu o cancelamento da penalidade. No exercício do juízo de reconsideração, a SFE decidiu manter a penalidade de advertência e encaminhou os autos para a deliberação da diretoria. Em 9 de março de 15, o processo foi a mim distribuído por sorteio. É o relatório. Procuradoria. Trata-se aqui de recurso interposto pelo INS em face do alto de inflação 9 de 2015 da SFE, que aplicou penalidade de advertência por descumprimento dos procedimentos de rede. A Procuradoria não achar o parecer nesse caso e opina pela manutenção do alto de inflação lavrado pela SFE. O recurso do INS foi interposto dentro do prazo regular de 10 dias e, portanto, deve ser conhecido. A não conformidade se refere ao não atendimento por parte do INS, desse disposto que está colacionado abaixo, quando da aprovação dos projetos de medição e faturamento, sem exigência de sincronismo do relógio interno do medidor via GPS. E esse submodo diz que devem possuir relógio calendário interno com sincronismo externo via GPS local, de modo que o pulso do sincronismo não seja retido ou atrasado por algum equipamento de rede ou roteador, evitando gerar problema com a falta ou repetição de registro de energia nas memórias de massa. Ou seja, ele tem que ter um sinal separado de qualquer outra via para enviar as informações. E a decisão da diretoria de determinar a SFE na instauração do processo de fiscalização foi pautada pela emissão da nota técnico nº 72, conjunta da SRT e 100, na época, de julho de 2011, que trazia como materialidade o indício de não conformidade às informações constantes na carta nº 11 de 2011, por meio do qual o INS informou a ANEL que dois modelos de medidores homologados no site da CCE não atenderiam à exigência do uso do GPS local para a sincronização do relógio de medidores do SMF e que, para o caso que estava sendo apresentado, o INS e a CCE estariam aprovando o uso de sincronismo via central remota, mediante solicitação de excepcionalidade pelos agentes. Verifica-se dos autos que, durante a fiscalização e também por meio da carta, o INS confirmou que definiu, juntamente com a CCE, que adotaria os pontos de medição dos consumidores livres e especiais com visenda da obrigatoriedade de sincronismo de relógio interno dos medidores por meio da utilização de GPS local. Em seu recurso, o operador sustentou que, entre outros, que, diante da autorização dada pela ANEL por meio do despacho 3.134, de 2011, para o INS aprovar os projetos de SMF, com medidores que permitam o sincronismo de relógio de calendário interno por GPS local ou por central de aquisição remota, não seria razoável penalizar nem mesmo por meio de advertência. Argumentou ainda o INS que, através da nota técnica nº 159, conjunta da CEM, SRI, CIR e CRD, ANEL reconheceu tecnicamente que a obtenção do sincronismo majoritariamente por meio de central de aquisição remota não tem ocasionado distorções no dado da medição. O fato de a ANEL ter posteriormente concordado em autorizar o operador a aprovar o projeto de SMF composto por medidor que permita o sincronismo de seu relógio de calendário interno, também por central de aquisição remota, não descaracteriza não conformidade. Afinal, restou comprovado que o INS aprovou projetos em desacordo ao comando do procedimento de rede. Contudo, observa-se que a SFE adequadamente levou em consideração esse fato ao converter em advertência a penalidade de multa. Capitulado no inciso 14, artigo 6º da 6ª. Do exposto e considerando que conta o processo em tela, voto por conhecer do recurso administrativo interposto pela ANS em face ao auto de infração nº 9 de 15 para não medir o negar de provimento e por conseguir manter a penalidade de advertência. Ou seja, ele fez alguns procedimentos de forma equivocada e contrariando. Então, eu acho que a SFE acertadamente manteve uma penalidade de advertência. Em discussão, em votação. Voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Proclamo que a diretoria decidiu por conhecer do recurso administrativo interposto pelo ONS em face ao auto de infração nº 9 de 2015 SFE para, no mérito, negar de provimento e, por conseguinte, manter a penalidade aplicada de advertência. Próximo item. Próximo item. Próximo item. Obrigado.